Eu não percebo a questão do empobrecimento da experiência e só consigo entender a questão do empobrecimento da experiência, quer dizer, esta ideia feita de que o século é um século de empobrecimento de experiência, mais como uma manifestação de angústia do que uma manifestação racional sobre o real e sobre a sociedade. Eu acho que não era empobrecimento da experiência que provavelmente Walter Benjamin queria dizer, queria dizer o horror da experiência, com certeza, e se calhar da sua própria experiência de vida. Se olharmos para a experiência no sentido da relação com o real e, portanto, da complexidade e dos processos da relação do pensamento com o real, eu acho que o século XX tem, promove, propõe e mostra um enorme alargamento da experiência humana. Primeiro em matéria de territórios, territórios de experiência. Os territórios de experiência do mundo físico durante o século XX foram infinitamente mais amplos do que dos séculos anteriores. Pense-se nas escalas de aproximação da matéria que em quase todas as áreas foi possível cobrir. Conquista do espaço, a microfísica, o estudo de fenómenos complexos e de estruturas complexas, a passagem do estudo de fenómenos lineares para fenómenos não lineares, o tratamento da probabilidade dos fenómenos impreditíveis, etc. Tudo isso é um alargamento de experiência em escalas de espaço, de tempo, de energia, de previsibilidade ou imprevisibilidade, que não existia de uma forma racional, portanto, falta dizer, como experiência, não como perceção, mas como experiência, portanto, relação organizada do pensamento com o real, e é nesse sentido que eu vou usar a palavra experiência, sempre, relação organizada do pensamento com o real, porque sou um realista, creio que o século XX é precisamente o século da explosão da experiência e do aumento dramático da experiência e da possibilidade de participação dos indivíduos nessa experiência. E esse é o outro aspecto, é a mudança de escala da participação na experiência da humanidade. O número de pessoas que, de uma forma organizada, participavam da experiência, pode-se depois, e já vou adiante, falar desta questão de saber se eu não estou a ser redutor e a falar só da experiência científica, mas já vamos a isso. Mas o número de pessoas é consideravelmente superior, e eu julgo que a grande diferença é a mudança dos sistemas educativos, portanto, é a possibilidade da educação para uma grande parte da humanidade, da educação formal para uma grande parte da humanidade, que não existia, não existiu de todo até ao século XX, até ao fim do século XIX, e por outro lado, a generalização do ensino das ciências, que se tornou dominante no mundo entre o século XIX e o século XX, e ao longo do século XX. O outro aspecto, que não diz respeito à experiência científica, e se calhar nesta minha primeira tentativa de resposta eu falei sobretudo da experiência científica, é a experiência técnica. A experiência técnica é, em si, uma forma de alargamento da experiência sensorial e da experiência de percepção, portanto, de relação organizada do pensamento com o real, em que em muitos casos, quem usa a técnica não pensa, o pensamento está dentro do objeto técnico, escondido no objeto técnico, de certa forma. E quem usa a técnica simplesmente manipula, usa, determina. É uma experiência, nesse sentido, mais pobre, mas mais universal. E a entrada no mercado do consumo de massas, do objeto técnico produzido por via da experiência científica, é uma das realidades dominantes no século XX, seja isso quando se engole uma aspirina, ou quando se carrega no botão do interruptor. E essa é uma das grandes mudanças de experiência no século XX. Dir-se-á, e muitas vezes se diz, essa incorporação fez-se com um preço. A incorporação da ciência no objeto técnico para o consumo de massas fez-se com um preço. E esse preço foi a criação do objeto de natureza técnica para o consumo de massas como caixa preta, que é simplesmente manipulado simbolicamente. Ao contrário do objeto mecânico, que é precisamente o contrário. Que é transparente e que tem à vista os mecanismos que vão da manipulação humana até a consequência, até o objetivo final. Mas quando se analisa este fecho do objeto em termos de... como se fosse um empobrecimento, eu julgo que se está a elaborar uma falácia. Porque se está a comparar, não no tempo, com um objeto técnico inexistente, nunca existiu, existiu foi este objeto técnico, está-se a comparar com um objeto ideal que poderia ter existido. Eu acho que não poderia ter existido, porque se ele existisse, não poderia nunca entrar no consumo de massas. Não houve, portanto, no meu entender, um empobrecimento da experiência. Houve, de facto, face ao que existia antes, um alargamento da experiência. Faça um ideal hipotético. Eu acho que aquilo que é interessante, tentar perceber, na minha ótica, portanto, desta perspectiva, não há nenhum empobrecimento antes do alargamento da experiência. E, contudo, tem fascínio, tem apelo, a ideia de que existe um empobrecimento da experiência. Aquilo que para mim faz questão, e aquilo que é interessante, é perceber porque é que esse apelo existe. Ou seja, por que razão é que é sedutor o pensamento de um paraíso perdido da experiência. De uma experiência perdida. E esse é que me parece ser o problema interessante. Eu acho que não há nenhuma experiência perdida, contudo, existe um sentimento bastante generalizado de uma experiência perdida, de um paraíso perdido da experiência. É interessante compreender porque é que existe esse sentimento de orfandade. relativamente a uma experiência perdida. Não sei, eu acho que essa questão é uma questão mais sociológica do que uma questão filosófica. E tem, provavelmente, a ver com outras manifestações que existem nas sociedades contemporâneas que tendem a mitificar o passado e designadamente a mitificar um mundo perfeito de relação com a natureza projetado no passado. E esse sentimento geral é o sentimento que gera no século XX a explosão do turismo de massas, que gera a ecologia, que gera a visão idílica geral da mediatização, não da ciência histórica, mas da mediatização sobre o passado. Só sei lá. Não é? Então... Obrigado.